Tentativas de explicação para o surgimento e a variedade de seres vivos na Terra existem há muito tempo. Duas delas predominaram desde a Antiguidade até o início do século XIX, o fixismo e o criacionismo. O fixismo, defendido por naturalistas como o lineu, afirma que as diferentes espécies não se modificam ao longo do tempo, isto é, elas se mantêm fixas. A maioria dos fixistas, inclusive lineu, também aceitava o criacionismo, de acordo com o qual toda a diversidade de espécies foi criada por um ser divino. Em meados do século XVIII, crescia o número de naturalistas que acreditavam que as espécies se transformam ao longo do tempo, mas essa opinião ainda não dava corpo a uma nova teoria. No início do século XIX, Lamarck, um naturalista francês, passou a publicar artigos com detalhes de uma teoria que considerava a possibilidade de mudança nas espécies. Suas ideias baseavam-se na chamada lei do uso e desuso e na transmissão de características adquiridas. Ele propunha que o uso intenso de uma estrutura corporal levaria ao seu desenvolvimento, enquanto o desuso dessa estrutura resultaria em seu atrofiamento. As características adquiridas por meio dessas transformações seriam passadas aos descendentes, perpetuando-se na espécie. Um exemplo da lei do uso e desuso citado por Lamarck é a ausência de dentes em algumas espécies de baleias, como a jubarte. Segundo Lamarck, as ancestrais dessas baleias possuíam dentes bem desenvolvidos. Porém, como elas se alimentavam filtrando pequenos organismos na água, seus dentes atrofiaram ao longo de suas vidas por conta do desuso. Ao cruzarem, esses animais teriam transmitido a dentição atrofiada a seus descendentes. Na metade do século XIX, após anos observando e estudando espécies pelo mundo, o naturalista inglês Charles Darwin trouxe à luz ideias que determinaram o início de um novo paradigma científico. Assim como Lamarck, Darwin defendia a evolução, isto é, a ideia de que as espécies se modificam ao longo do tempo. No entanto, ele atribui a essa evolução à seleção natural, que atuaria sobre os diferentes organismos de uma mesma espécie, favorecendo a sobrevivência dos mais aptos. Os cactos, por exemplo, são plantas selecionadas pelo ambiente desértico ao longo do processo evolutivo, pois apresentam adaptações às condições extremas desse apta. As variações acumuladas ao longo do tempo seriam as responsáveis pelo surgimento de novas espécies. As ideias de Darwin ganharam notoriedade com a publicação de sua obra mais famosa, A Origem das Espécies, em 1859. Apesar de ter sofrido resistência no início, a teoria darwinista foi se tornando cada vez mais aceita pela comunidade científica. Mas alguns pontos careciam de explicações mais detalhadas, como a maneira pela qual as características de um organismo são transmitidas aos seus descendentes. Essa questão só começou a ser compreendida no início do século XX, quando as ideias de Mendel sobre a hereditariedade foram retomadas. A partir dessa época, cada vez mais pesquisadores passaram a acumular evidências favoráveis às ideias de Darwin. Hoje, a evolução por seleção natural é bem compreendida e amplamente aceita pela comunidade científica.